Olá, pessoal! Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje quero ensinar vocês a fazer essa bolsinha com alcinha. Olha a alcinha dela que delicada, gente! Super fofinha, dá pra você fazer com alcinha ou sem, né? Fazendo aí um modelo de necessaire. Seria uma necessaire grande, não ficou pequena, tá? Então, o ideal é usar como bolsinha mesmo, maletinha de mão. Super linda, gente! Vocês não vão acreditar como é fácil de fazer. Acompanha o vídeo aí comigo. Antes de começar o passo a passo, já se inscreva no canal, se você não é inscrita, ativa o sininho aqui embaixo, ó, pra receber notificação das nossas aulas, que são toda semana. Olha os detalhes, gente! Coisa linda! Olha essa daqui, cursorzinho de flor. Essa aqui é a que eu fiz nesse vídeo. Vamos lá aprender? Ficou linda demais, bora! Pessoal, pra fazer essa bolsinha, eu cortei a medida de 45 cm por 30, uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. Coloquei o tecido principal sobre a manta e passei uma costura em volta. Essa medida, se vocês quiserem, vocês podem alterar, aumentar ou diminuir, tá? Aí, pra fazer minha bolsinha, eu tenho aqui 34 cm de zíper, um cursor. Escolhi esse, olha que fofinho, gente! De olho grego e esse tecido bem colorido, né? Acho que vai ficar legal. E aqui, gente, eu tenho uma tirinha de montana. Deixa eu medir. 25 cm pra mim fazer a alcinha, tá? É 25 cm por 1,5. Então, ela é estreitinha, pra dar pra colocar aqui bem certinho, tá? E aí, dá pra carregar assim, se fizer com alcinha ou sem alcinha, né? Fica aí uma necessaire grande, certo? Esse tecido que eu tô usando, gente, ele é uma estampa digital, mas está em promoção no meu site. Então, olha só, eu montei os kits de materiais, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Cada kit de material, dá pra você fazer duas bolsinhas dessa que eu vou ensinar. Vai tecido principal, tecido de forro, viés pra acabamento interno, dois cursores. Os cursores são decoradinhos, tá, gente? Pra essa estampa, vai dois cursores de olho grego. Vai aqui 70 cm de zíper e alcinha, tá? Essa tirinha preta que eu mostrei, ela vai no kit de materiais. Então, cada kit dá pra você fazer duas bolsinhas. E vai a manta também, esqueci de falar. Aí tem este modelo, né? Foi a bolsinha florida que eu mostrei no início do vídeo. Vai com cursor de florzinha, mesma quantidade de materiais. Só muda a cor, tá? E eu montei essa terceira opção, que é um xadrezinho de lilás, cursorzinho de coração. Também vai alcinha, tudo certinho. Essas duas estampas aqui, gente, ela é tricoline 100% algodão normal. E essa daqui é o digital. Mas eu não coloquei o valor desse kit aqui, eu não coloquei com o valor de tecido digital. Ele tá com o valor promocional, mesmo preço desse aqui, como se fosse tricoline comum, tá? Então, aproveite. É um tecido muito bonito, de alta qualidade, que tá com o menor valor lá, pra vocês poderem comprar. Vale muito a pena esse kit. Você compra, dá pra fazer duas bolsinhas. Vocês vão ver o valor de venda no final, que eu vou falar pra vocês no final, tá? O valor de venda da bolsinha. Compensa bastante esse kit, dando pra fazer duas bolsinhas, certo? Vamos começar aqui a costurar. Ah, se você quiser comprar o kit de materiais, você acessa o meu site. O link tá na descrição aí do vídeo pra vocês, tá bom? Colocando aqui o calcador de zíper na máquina. Deixa eu ver se tem linha na bobina. Cupom de desconto, já ia esquecendo de falar. Pra você que tá assistindo essa aula, tem cupom de desconto lá no site. Use o cupom OBACINCO. Tudo junto e tudo minúsculo, certo? O cinco no final é número, tá? OBACINCO. Eu vou escrever aqui na tela pra vocês. E agora a gente vai começar a costurar. Eu vou pegar aqui a parte principal, que está com a manta. E o meu zíper. Eu vou destacar o zíper. Vou colocar dentinho de frente com o tecido. Olha só a posição. Bem aqui nessa pontinha. Eu vou passar uma costurinha nesse zíper de cá. O outro eu vou pular no outro lado e passar uma costurinha também. Então, olha só, gente. Costurei o zíper de cá, ó. E lá na outra pontinha também. E agora eu vou pegar o meu tecido de forro. Vou colocar a estampa de frente com a estampa. Alinho bem aqui, ó. O forro por cima do zíper. E vou passar uma costura na pontinha de cá. Opa, o ventilador levou. E outra costura na pontinha de cá. Passei a costura, então, aqui e ali. Agora eu vou virar pro lado direito. Olha só. Virando. Se quiser, passa o ferro. Deixa bem alinhadinho. E agora a costura vai ser aqui, ó. Abaixo do zíper. Uma costura de meio pé de máquina. A gente faz a costurinha de cá e de lá, tá? Então, passei a costurinha aqui e ali. E agora nós vamos pôr o cursor, tá? O que a gente vai fazer, ó. Junta aqui, ó. Pontinha com pontinha. Presta atenção pro seu tecido ficar bem alinhado. Corto aqui o dentinho do zíper. Vou colocar esse cursor lindo, que eu acho que vai ficar lindo com essa estampa, esse cursor de olho grego. Aí, gente, eu gosto de trabalhar com a peça toda fechada. O zíper todo fechado. Então, o que que eu vou fazer? Puxo o zíper até o final, tiro e coloco de novo. Que aí fica bem mais fácil pra você fazer a peça. E aí, na segunda vez, ele enrosca, né? Pronto. Deixa ele paradinho aqui. Vou virar pro lado avesso. Gente, é uma peça muito fácil e rápida de fazer, viu? E fica linda, né? Virei do lado avesso. Vou acertar aqui o forro junto com o principal, tá vendo, ó? Acertou. Agora, a gente vai precisar de prendedores, ó. Tá? Prendedorzinho aqui. Qual que é a posição que nós vamos colocar o zíper é o seguinte, ó. Quatro centímetros, tá vendo? Então, a gente dobra, o zíper fica aqui. E esse espaço aqui tem quatro centímetros, tá? Vou colocar prendedor. Aqui eu tô com esses prendedores grandes. Ele é bem legal, porque ele prende bem. Tem os pequenininhos, né? Vocês já viram aí nos vídeos. São esses aqui, ó. Os dois tamanhos eu vendo na minha lojinha, tá? Aproveita e cumpra o desconto da aula de hoje. E já vai lá comprar os prendedores aí pra costura. Facilita bastante. Então, aqui hoje eu tô usando esses grandes. Então, aqui, ó. Dobrei. Vou passar uma costura com um pé de máquina na lateral de cá e na lateral de cá. Então, olha só. Passei a costura e já tirei os rabicózinhos de zíper que tava comprido aqui. Agora, aqui embaixo, ó. Nessa parte abaixo do zíper, nós vamos fazer a caixinha de leite, tá? Pra isso, a gente precisa de régua, caneta. A caixinha de leite nós vamos fazer de dois centímetros e meio, tá bom? Deixa eu achar o cantinho certo aqui. Essa é uma régua de patchwork multiuso. Eu tenho ela à venda no meu site. O tamanho dela é 15 por 15. Ótima pra usar aí no dia a dia e também pra fazer caixinha de leite, ó. Então, basicamente, é um quadradinho. Dois e meio por dois e meio. Nesse cantinho aqui também. Então, eu vou encontrar aqui o dois e meio por dois e meio do cantinho da régua. E pronto. E aí, gente, nós vamos cortar, tá? Eu vou cortar em cima do risco. Olha só. Tesourinha super afiada essa danadinha aqui. Sucesso, né? Chegou no site e foi um sucesso danado. Olha a coisa mais linda. A tesoura retrô, essa que eu tô usando aqui, é de 15 centímetros. Ela é menor. E tem a maior também, de 19 centímetros. 19, 20 centímetros. Linda, maravilhosa, um xodózinho pra toda costureira, né? E ela é super afiada também. Então, corre lá no site pra garantir quanto a gente ainda tem, viu, gente? Que é a primeira vez que chegou, esgotou muito rápido. Ó, cortei as caixinhas de leite. Só que aqui, gente, quando eu corto caixinha de leite, eu também corto a linha. Então, eu vou voltar aqui na máquina e eu vou dar um retrocesso aqui, ó. Entendeu? Porque quando eu for agora abrir a caixinha de leite pra poder costurar, não vai soltar essa linha. Só que antes de costurar a caixinha de leite, essa parte reta que sobrou aqui nas duas laterais, a gente vai costurar um viés. Então, eu vou pegar aqui um viés, olha. Do tamanho dessa... Tamanho das duas laterais. Então, são dois pedacinhos de viés. Tô usando aqui um viés, aquele rolo de viés pronto, tá? Que é esse aqui, ó. Dessa marca é 100% algodão. E também vendo no meu site, tem de várias cores. O rolo fechado com 20 metros cada cor. Ou o kitzinho. Aqui, gente, eu tô dobrando o viés ao meio pra vincar ele. Tem o kit assim, olha só. Esse aqui são os estampadinhos de bolinha, boazinho, né? E também tem o kit de cores lisas. Aí você pode escolher. Se você usa bastante viés, você compra o rolo fechado. Se você vai usar pouco, tá começando agora e quer ter um pouco de cada cor, você compra o kitzinho, tá bom? Aí, agora aqui, então... Colocamos o viés aqui na beiradinha e passa a costura. Bom, pessoal, coloquei, então, o viésinho de um lado e do outro. E agora aqui a gente só vai fechar a caixinha de leite. Pego esse rodadinho, faço este movimento aqui, ó. Deixando bem retinho, alinhado, e vou passar uma costura aqui com um pé de máquina. Ficou assim. Do outro lado, mesmo esquema. Abro aqui, deixo retinho, passa a costura. Pronto. Caixinhas de leite costuradas. Agora, pra finalizar, a gente vai colocar o viésinho nas duas caixinhas de leite. Corta esse viés um pouquinho maior, ó, que a gente vai dobrar as pontinhas. Pra não ficar aquela pontinha do viés aparecendo, tá? Tô apaixonada pela minha tesoura, gente. E vocês, hein? Coloca aí nos comentários. Gostaram? Eu sou bobo demais, porque eu amo essas coisas. Nossa, eu gosto demais. Achei linda, ó. Dobrando o viés. Ah, e aqui na pontinha a gente dobra também. Esqueci, ó. Faz uma dobrinha aqui. E uma dobrinha aqui, né? E depois dobra aqui, porque aí não fica aquela pontinha. Vou colocar aqui. Passa a costura pra fazer o acabamento. Então, olha só, gente. Costurei, ficou um acabamento bem bonitinho por dentro. E agora a gente pode virar ela toda pro lado direito, tá? Vou agora, é, mostrar como você faz a marcação pra colocar a alcinha, né? Quem for por a alcinha, quem comprar o kit no site, que já vai com essa alcinha bem delicadinha. A alcinha você pode colocar ou com rebite ou com uma costurinha, tá? Fica a critério de vocês. Desvirou do lado direito, aliás, já ia falando errado. Passa o ferro, né? Pra endireitar ela toda bonitinha. Ai, gente, eu amei essa cor de tecido. E esse cursor combinou super. O que vocês acharam? Amei demais. Então, assim, a bolsinha, ela está pronta, né? Ó. E agora, nós vamos marcar pra poder colocar a nossa alcinha. A marcação é o seguinte. Nós vamos marcar, gente? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. É quatro centímetros. Então, bem aqui nessa parte de cima, ó. Tá? Essa partezinha aqui. Venho, vou marcar quatro centímetros pra dentro, ó. Quatro centímetros, fiz um risquinho de caneta. Do outro lado, mesma coisa. Quatro centímetros, faz um risquinho com a caneta. Vai ser exatamente onde eu vou colocar a minha alça, tá? Ó. Abre o zíper. Se você não tiver balancinho pra pôr rebite, que eu vou colocar a minha alça com rebite. Você só posiciona ela aqui, ó. Dá pra acessar bem certinho a máquina e passa uma costurinha. Vai pôr rebite, posiciona a alça aqui. Um rebite de cá, um de cá. Prontinho. Eu vou lá fazer isso e volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, olha só. Coloquei, então, a alça com rebite. E a alcinha é muito delicada, ela ficou super linda. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários pra mim se você gostou dessa ideia. É uma bolsinha muito fácil de fazer, né, gente? Linda, linda, linda. O valor de venda que eu deixo pra vocês, pra vocês venderem essa peça, é de 60 a 75 reais, tá bom? Um beijo pra vocês e até a nossa próxima aula. Tchau.